Alô, alô pessoal do YouTube, tudo certinho aí? Beleza? Vamos falar sobre 2018? O que você espera do ano novo? Como todo mundo, né? Espera realizar aquilo que não conseguiu realizar no ano passado, porque 2017 foi bravo, não foi? Mas agora é hora de comemorar a chegada de um ano de Júpiter, o planeta da expansão, do otimismo, da sorte e da alegria. A energia jupiteriana é rica em habilidade para realizar, administrar e aperfeiçoar aquilo que os outros criam. Por isso, 2018 promete ser um ano excelente para aprender e também para ensinar. A fé, a religiosidade e as leis terão destaque especial na vida das pessoas e dos países. Mas é preciso tomar cuidado com o excesso de otimismo, hein? Que pode te levar a acreditar em pessoas, planos e situações que dificilmente darão os resultados que você imaginava. E o que torna esse ano de Júpiter totalmente especial ou muito especial é o fato de o planeta estar em escorpião, o signo da sempre misteriosa e poderosa oitava casa astral. Se de um lado pode acentuar a sua capacidade de reformar, de transformar, pode também estimular decisões emocionais precipitadas e excessiva atração pelos prazeres. É muito importante saber e se preparar, hein? Júpiter em escorpião pode trazer vitórias grandiosas e surpreendentes, mas também fracassos retumbantes, tá? Dito isso, vamos então às previsões para o seu signo. Sagitário, alô, alô, Sagitário, aquele abraço. Vamos ver o que Júpiter, o seu regente, promete para o seu signo em 2018? Olha, Júpiter promete um ano próspero e especial, hein? Seus projetos ideais devem caminhar como espera, desde que você controle seus ímpetos, evite riscos e se ligue, né? Em pessoas que você conhece pouco e também em situações perigosas, situações de alto risco. Valeu, Sagitário? No trabalho, você vai começar um ano com um astral determinado e vai batalhar por seus interesses com perseverança. O urano indica grandes mudanças na vida profissional. Sonhos preciosos podem se realizar nos meses de agosto e novembro. E a saúde? Saúde? Em 2018, Sagitário, você terá a missão de reforçar a sua energia. Então, não deixe a autoconfiança e o seu pique balançarem, tá? Ainda que se depare com algumas fases desafiadoras e redobre a cautela com extravagâncias. E a grana, hein, Sagitário? O que você espera? Neste ano, você vai acompanhar com mais rigor as contas que assumir, o que é bom, né? Sua intuição estará afiada e a possibilidade de receber dinheiro que não esperava. A partir do dia 6 de setembro, assuntos que estavam emperrados, podem ser retomados, devem caminhar muito bem. E a paquera, vai bombar? Olha, sua sensualidade estará poderosa e aventuras podem parecer mais excitantes do que nunca. Em compensação, bom papo e carisma serão seus trunfos para impressionar quem pretende, beleza? E no relacionamento, hein? O romance ficará mais descontraído, porém, probleminha familiar ou pendências do passado podem acabar incomodando entre 18 de fevereiro e 5 de março. Já entre 6 de março e 2 de maio e de 29 de junho a 4 de setembro, você terá os melhores períodos para aproveitar ao lado da sua pessoa amada. Valeu, Sagitário! Aí, portanto, as previsões para o seu signo para o ano novo, previsões mais completas, você encontra nas minhas revistas, né? Em todas as bancas da cidade, tá certo? E vamos ficando por aqui, né? Agradecendo a sua companhia, você que se inscreve no meu canal, muito obrigado, né? Mais de 120 mil inscritos em 2017, quanto com você para a gente chegar a 200, 300 mil em 2018, tá certo? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você em 2018!